Quem tá solteiro dá um grito Meu coração está partido e ao meu redor tudo lembra você E na memória todos os momentos que vivemos só eu e você Até nos sonhos eu te vejo, ouço você me dizendo que eu sou seu amor Agora só depende de nós, superar essa dor Te magoei, você me magoou Quero outra chance pra nós, não me deixe assim Transformar o veneno em remédio, ter você pra mim Agora só depende de nós, superar essa dor Te magoei, você me magoou Quero outra chance pra nós, procuro entender Que o único medo que tem é ficar sem você Cadê o grito das mulheres daqui? Até nos sonhos eu te vejo, ouço você me dizendo que eu sou seu amor Eu quero ouvir vocês Agora só depende de nós, superar essa dor Te magoei, você me magoou Quero outra chance pra nós, não me deixe assim Transformar o veneno em remédio, ter você pra mim Agora só depende de nós, superar essa dor Quero outra chance pra nós, procuro entender Que o único medo que tem é ficar sem você É ficar sem você É, 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 é Obrigado.